O compositor, assim, quando sofre, põe na caneta. Quando está feliz, põe na caneta. Aí eu chamei o Guilherme para fazer a parceria comigo, ele estava lá em casa, mostrei a primeira para ele, mais ou menos uma dorzinha de corno aí, mas está tranquilo. É malvada, é malvada, resolveu abandonar. Por nada, ela deixou a atirar. E agora, perfeito, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E agora, perfeito, não dá, 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 não dá. Foi uma melodia que o Jorge Sargento, tá aí parceria né, Jorge Sargento e o Edu Lins, ele me mandou melodia e eu coloquei a letra em cima e o Edu fez a harmonia e tal e deu certo. Carreco em meu peito as flores, mas uma noite apontada, o dia está pra ser, vem iluminar meu coração. Falou a roupa das flores, não a beleza das flores, carreco em meu peito as flores, mas tem mulher. E vou rolar, essa minha dor, vem ali onde vier, seja do que eu for, E vou rolar, essa minha dor, vem ali onde vier, seja do que eu for, Vai dar fé, é nobre a missão, é minha nação, é o povo na cadeia. Só um trechinho aí do povo na cabeça, é uma referência a essas manifestações aí que estão rolando desde 2013. Música 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 Depois do Samba da Vela já surgiram quase 100 comunidades de samba em São Paulo. Música 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 realmente. Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby, que não tenha justiça, porém a justiça não ouse condenar só negros e pobres. Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé e o prazer verdadeiro do crack seja fazer gols com a Unemai Pelé. Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com austério pudor e qualquer pessoa em pleno direito, diga Deus preconceito de raça e de cor. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário seja um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar e esse país vai chamar-se Brasil! Uniu muita gente, né? Hoje eu tenho parceiros lá no extremo leste de São Paulo, amigos assim de... foi através do Samba da Vela, né? Então a importância, acho que foi essa junção, né? De ideologias para o mesmo ideal. Saudade, saudade, saudade! Sedado, saudade, saudade. Mesmo apagada, a vela mantém acesa a criatividade dos sambistas e a esperança de mais uma roda de samba na semana que vem. Os artistas da periferia de São Paulo são os responsáveis pelo sucesso dos 15 anos de história do samba da vela, que veio para ficar, para marcar, para ocupar e deixar sua pegada na história do mais brasileiro dos estilos musicais, o samba tradicional. Um, dois, três, salve o samba da vela! Um, dois, três, salve o samba da vela! Um, dois, três, salve o samba da vela! Um, dois, três, salve o samba da vela!